Música A Câmara Municipal de Jacareí realizou nesta quarta-feira a última sessão ordinária do semestre. Aprovada no primeiro turno da votação do dia 22, a lei de diretrizes orçamentárias foi aceita novamente pelos parlamentares. O vereador Hernani Barreto, líder do prefeito, ressaltou a importância da aprovação definitiva da LDO. Essa LDO, a lei de diretrizes orçamentárias, ela está projetada para 961 milhões e nós tivemos como parâmetro o ano de 2015, que teve uma execução de 771 milhões. Ou seja, uma queda de arrecadação brusca que a gente espera que em 2017 não ocorra, que a gente tenha uma melhora para a gente desenvolver áreas importantes, questões prioritárias para nós. E eu falo aqui, enquanto líder do governo, que eu tenho uma preocupação, nós vereadores, os sete vereadores, temos uma preocupação com a área da saúde. A área da saúde demanda um cuidado nosso e está projetado 179 milhões. Ou seja, um número muito expressivo, que representa 24,24%. Sendo que a Constituição Federal, ela fala que nós temos que investir 15% na saúde. Nós estamos 9% acima do que nos é exigido. Mas ainda tem muito para a gente caminhar. Os dois projetos que tratam da desafetação de dois imóveis e um terreno de Jacareí foram retirados de pauta. A Casa Legislativa foi unânime no entendimento de que a venda dessas áreas não interessa para Jacareí. Já o projeto do vereador Fernando da Ótica, que dispõe sobre a obrigatoriedade de estacionamento gratuito nas agências bancárias da cidade, também foi aprovado por unanimidade. Na verdade, essa propositura que a gente colocou aqui nessa casa, nesse dia, a respeito da tolerância do estacionamento, nos estacionamentos da rede bancária, é de 15 minutos. Por quê? Porque as pessoas que vão acessar os caixas eletrônicos, até mesmo vai sacar um dinheiro do banco, vai pagar alguma coisa rápido. E às vezes pode pegar um momento que o banco está vazio. E aí, quando ele volta para o estacionamento do banco, ele é obrigado a pagar o estacionamento, sendo que ele não ficou, muitas das vezes, 10 minutos lá. O último processo aprovado foi o Decreto Legislativo Diploma de Médico Veterinário Destaque do Ano, de autoria do vereador Itamar Alves. Pela proposta, a cada ano, entidades ligadas à proteção animal, como organizações não governamentais, grupos de apoio e associações, deverão indicar os candidatos a serem homenageados à Câmara Municipal de Jacarei. A sessão ainda contou com a presença de 11 dos 13 vereadores jovens 2016. Eles acompanharam toda a discussão da sessão ordinária e comentaram sobre a participação. O que mais me chamou atenção foi a forma como eles discutem esses requerimentos e também as opiniões contrárias um do outro. A sessão está achando bem dinâmico o jeito que os vereadores estão representando a gente aqui dentro da Câmara, só que a gente também vê uns lados opostos também aí, que fica bem, meio oculto assim, mas a gente consegue acompanhar isso quando a gente tem interesse mesmo. E eu estou achando isso daí uma coisa bem interessante, que já dá para mim aprender também, e ter uma base para ninguém poder me confundir aí, dentro dessa política aí. Legenda Adriana Zanotto